Música nova, música nova é pra paredão Música nova, música nova é pra paredão Aumenta o paredão, aumenta o paredão meu parceiro Aumenta que a putaria vai começar agora, aumenta aí vai Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada Vai, vai, vai! Toma, pica, toma, Peru Toma, pica, toma, Peru Toma, pica, toma, piru Joga baixo, joga baixo aí Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha, vai, 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 vai Toma, pica, toma, piru 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 Joga baixo, joga baixo aí Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Piranha 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 vai, bebê vai, 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 vai Toma, pica, toma, piru Toma, pica, toma, piru Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em... Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha... Vai, 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 vai! Danominho Divulgações Toma, pica, toma, piru 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 Coruja Gravações Coruja E vai, vai, vai! Coruja